Olá, eu postei um vídeo na Youtube falando que a reza do Pai Nosso tem uma parte demoníaca. Sabe que parte é? Aquela parte, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E, se a gente for condicionar a nossa capacidade de perdoar, a capacidade de perdoar que Deus tem, nós estamos enrolados, né? Você é capaz de perdoar alguém que torturou e matou seu filho? Não, né? Você é capaz de perdoar alguém que está te torturando e vai te matar? Difícil, né? Jesus fez isso. Então, essa oração, eu acho que a original terminava aí, ó. Perdoai as nossas ofensas. A segunda parte, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nos coloca na posição de Deus, né? Uma pessoa que é capaz de perdoar imerecidamente, uma pessoa que tem o perdão perfeito. E nós não temos esse perdão perfeito, porque a nossa condição animal não nos permite. Mas Deus tem, e Ele nos perdoa, e vai nos perdoar imerecidamente. Vai nos perdoar da mesma maneira que Jesus, que veio nesse mundo para revelar como Deus é, perdoou aos seus executores lá na cruz. O que aqueles executores fizeram para merecer o perdão? creram em Jesus, fizeram a obra, se arrepederam? Nada. Não fizeram nada. A salvação, a graça, vem de cima para baixo. Essa salvação que é pregada nas igrejas, de que a pessoa tem que fazer isso, aquilo, para poder estar dentro da graça, isso é do demônio. A graça é de graça. Não precisa fazer nada. Ah, então quer dizer que eu posso sair fazendo qualquer coisa que eu quiser? Não. Tenha vergonha na cara. Às vezes você tem um pai lá de 70 anos, seu pai manda você fazer uma coisa, você faz de medo dele te bater? De te fazer alguma coisa? Não. Por respeito. Tente fazer o bem por respeito a Deus. Pense nisso.